A gente tá robo! Nossa! Internet foda! Internet foda! Internet foda! Internet foda! Onde eu sou? Onde eu sou? Internet foda! Olha, mãe! Mãe, mãe! Mãe, ele dá 8, 8, 8! Internet foda! Internet foda! Internet foda! Internet foda! Internet foda! Internet foda! Maíra, 8, 8, 8, 7, 3, 8, 7, 4! Du, fiz isso! É um balanço! Foda! 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 Internet Juca, internet 50 Gb, você nasceu em Fevereiro, é o que, você nasceu em Fevereiro, é o seu reto, você nasceu em Fevereiro, explodiu, Creve